Música Essa trança é bem fácil Você vai pegar uma mecha de cada lado E juntar as duas não no centro Mas em uma das laterais O centro da cabeça atrás está aqui Eu estou juntando aqui nas laterais E vou passar o elástico de silicone Novamente peguei duas mechas E agora eu vou prender as duas com o elástico de silicone Na outra extremidade Cobrindo o primeiro elástico Vou fazendo esse zigue-zague Prendendo nas laterais Até terminar o cabelo Se o seu cabelo for bem curto Essa distância vai ficar menor Música 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 O arremate, para não ficar um elastiquinho aparecendo, nós vamos pegar duas partes do mesmo lado aqui e uma mais comprida. Eu vou passar essa mais comprida aqui na frente, vou voltar atrás e prender lá atrás com essa outra parte menor, na parte de trás. Ou só cobrir o elástico. E ficou pronta a nossa trança de hoje. Eu quero mandar um beijo para o André Aguiar e a esposa Nataliane. Diz que é ele que faz a trança para ela desfilar pelo bairro e estão fazendo sucesso. Um beijo para vocês. E também para o pessoal que está mandando sugestão de nome aqui para a louca colorida que ainda não foi batizada. Continue mandando. E para você que quer participar da Hora do Beijo, deixa aqui o seu nome completo e a sua idade ou a cidade que eu vou colocar na listinha, tá? Só que a listinha está grande, tenham paciência e acompanhe os vídeos no canal todo sábado às 9 horas para ver se seu nome já está lá. Um beijo grande para você. Muito obrigada por assistir. Até a próxima. Tchau.